Vai para a bola, Bida tentou colocar... Deu! O do Atlético! Bida! Mandou lá no canto esquerdo uma belíssima cobrança de falta! Fazendo 1 a 0 para o Atlético, olha só, ele mandou a bola. O goleiro tentou, mas ficou paradão no lance. Uma bola colocadinha essa do Bida, Atlético 1, Oeste 0 e a vibração do goleiro Roberto e do Bida. Imagina a sensação que está passando na cabeça do Bida a essa hora, ele ficou um ano suspenso aí por dó. E agora novamente está ali atento, apertando na marcação e aí conseguiu um lance de perigo para o Atlético. E olha o Jorginho aí, foi na disputa de bola. Tocou a bola, vai sobrando com o Bida. Chegou bem para afastar, ela sobrou com o Hernandes na área. Levou na linha de fundo, vem cruzamento, olha o toque do Jorginho! Gol! Do Atlético! Jorginho! Estava na área para finalizar. O Hernandes acreditou, levou lá na linha de fundo. E cruzou! Jorginho! Bem posicionado, só escorou para a rede. Atlético 2! Oeste 0! E aí o mérito vai para os dois, né? Uma jogada em que o Hernandes, primeiro atento ao rebote, acreditou, tirou duas vezes da marcação adversária, avançou. E tocou na medida para o Jorginho, que hoje está atuando como um ponto, ele é meia. Mas dá para dizer que ele tem um quesinho de atacante. Chegou na disputa de bola. Não conseguiu nada lá o Elson. Olha a escapada ali do Adriano, o Michael Jackson, ele, o goleiro, pintou o gol, bateu, soltou. Gol! Do Atlético! Chegando bem ali na área. E fazendo o gol do Atlético. Marino! Olha só, o volante estava lá esperando o rebote do goleiro. Ela sobrou na jogada do Michael Jackson, o goleiro defendeu. E o Marino chegou para fazer o gol Atlético 3, Oeste 0. Achei que eu ia ouvir Billy Dean hoje aqui no Serra Dourada, mas o Michael Jackson não quis não. Perdeu um gol ali na cara, mas o Marino estava para conferir. É isso aí, acreditar. Chegou Marino, o autor do terceiro gol, fazendo o lançamento para Adriano, o Michael Jackson. Ele vai carregando. Anselmo está na área, passou bem na jogada individual. Recuou, olha o quarto gol. Gol! John Lennon! Não foi do Michael Jackson, mas foi de John Lennon. Acompanhou a jogada. E estava ali para finalizar. Na jogada do Adriano, John Lennon bateu o rasteirinho. Atlético 4, Oeste 0. Menção honrosa aí ao Michael Jackson. Se não deixou dele, participou diretamente de dois gols. Dessa vez foi mais solidário. Acabou tocando para trás para o John Lennon, que estava em condições melhores de finalização. Foi também muito preciso. 4 a 0 para o Atlético. Essa foi para se reabilitar com tudo. Acho que o Salgrosso ajudou também um pouquinho, hein, César? Deu para ver o Salgrosso ali atrás do gol do goleiro ali, do Fernando Leal. Qu Yurusçach